Deputado, o Sindicato dos Trabalhadores acusa o senhor e todos os seus colegas de partido de serem contra o real aumento do salário mínimo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como não dá para o trabalhador sustentar a família com esse salário, essa merrec, de 724 reais, a mulher e os filhos têm que trabalhar também para não morrer de fome, não é verdade? Traduzindo, mais gente empregada. E a saúde, deputado? Por que vocês não apresentam um projeto para melhorar a saúde pública no Brasil? Estratégia política, não é? Estamos gerando mais emprego. Mais emprego? Mas como? Curandeiro, benzedeira, coveiro, não é? Sim, deputado. E com relação à violência? Assaltos, roubos, tráfico de drogas, os trabalhadores estão cada dia mais presos dentro das suas próprias casas. E vocês não fazem nada para isso? Estratégia política. Assim nós estamos gerando mais emprego. Mais emprego para quem, deputado? Para a polícia, advogados, juízes, seguranças particulares, fábrica de ônibus, de caixa eletrônico, né? Eles estão botando fogo em busão toda semana, pipocando caixa eletrônico para lá e para acolá, entendeu? Então é uma forma de gerar emprego. Aí estão contratando o pessoal adoidado para poder... Precisa de dinamite, então tem que... Olha, deputado, depois de todas as explicações, realmente o senhor me deixou sem palavras. Eu só posso dizer que depois de tudo isso, o senhor tem a minha admiração. Que coisa isso é ordinário, que coisa isso é ordinário.